Oração da Meia Noite Oração da Meia Noite Oração da Meia Noite Capítulo 7 Deuteronômio, capítulo 7 A partir do versículo 17 em diante Essa passagem que nós vamos ler O Senhor dando instruções Ao povo para entrar na terra prometida Ou seja, o povo está próximo de entrar na terra de Canaã E uma coisa que é interessante E que nos dias de hoje ainda acontece E é esse um dos maiores motivos De impedir as pessoas de receberem as bênçãos de Deus É o chamado medo O medo é terrível Pois ele paralisa Ele faz a pessoa recuar Ele faz a pessoa desistir E se você for ver na Bíblia A Bíblia vai estar repleta Desta frase Não temas Não temas Você vai ver que Do Antigo Testamento Até o Apocalipse Você vai ver Que essa frase Ela será repetida Várias vezes E interessante Que ela é repetida Por Deus Pelo Senhor Jesus Eu lembro-me agora De uma conhecidíssima Que o Senhor Jesus Cristo diz Que é lá naquela situação Lá de Marcos 5 De Jairo Quando ele recebe a notícia Que sua filha Havia falecido Jesus Sem deixar ele pensar Sem deixar ele absorver Aquela notícia Jesus já diz o quê? Não temas Não temas Essa palavra não temas Ela está muito repetitiva Na Bíblia Por quê? Porque ninguém melhor Do que Deus Do que o Senhor Jesus Para saber Que o medo Ele é uma das armas Mais utilizadas Pelo diabo Contra o ser humano O diabo age no medo O diabo age na dúvida Na incerteza O conflito Contra o diabo Ele vence muitas das vezes Quando alguém demonstra Insegurança Quando alguém demonstra Incapacidade Quando alguém demonstra Um certo medo Se você passar Insegurança Para o diabo Em determinadas situações Vai ser aí Vai ser aí que ele vai ganhar Força Vai ser aí que ele vai Se fortalecer E vai investir Muito forte Em cima de você Então o Senhor diz Não temas Por quê? Você tem que botar No seu coração o quê? Eu vou fazer E vai dar certo Em nome de Jesus E essa confissão Não faz de você Uma pessoa imune Em que sentido? No sentido Do diabo não investir Contra você O diabo vai investir Bíblia diz Que ele veio para matar Roubar e destruir Bíblia diz Que ele tentou Jesus A Bíblia diz Que o diabo Está ao nosso Derredor Então qualquer coisa Que você for fazer Seja qual for a hora Da sua vida Você vai ter que ter Conflitos contra o diabo Você vai passar Por situações Que o diabo Vai estar envolvido Você vai enfrentar Conflitos contra ele E aí você tem que estar Como essa palavra diz Não temas Você não pode temer Você não pode recuar Coloque no seu coração Que maior e mais forte É aquele que está com você Do que aquele que vem contra O diabo tem sua força? Tem O diabo tem o seu poder? Tem Mas muito mais força Muito mais poder do que ele Quem tem é o seu Deus É o Deus que você serve E quando você invoca ele Em nome de Jesus Aí você vê O poder dele na prática Aí você vê A grandiosidade dele Aí você vê Do que ele é capaz de fazer Então você que está Me assistindo agora Não sei qual é a sua Realidade atual Não sei se você está bem Se você está mal Se você está sorrindo Se você está chorando O que eu sei É que Deus Em nome de Jesus Tem poder para mudar A realidade Seja ela qual for Em nome do Senhor Jesus Cristo Você consegue vencer Todos os conflitos Contra o diabo Então vença o medo Vença a insegurança Vença a incerteza Pela fé No nome do Senhor Jesus E você vai ver Que o poder de Deus Ele é muito mais Do que você pensa Porque como eu já falei O medo nos paralisa O medo nos congestiona O medo faz com que nós Pense em desistir Em recuar Em largar tudo Então quando temos medo E deixamos ele nos dominar O Senhor não pode fazer nada Olha o que ele diz aqui Se disseres no teu coração Essas nações São mais numerosas Do que eu Como as poderei Lançar fora Versículo 17 Deuteronômio Capítulo 7 Se disseres No teu coração Estas nações São mais numerosas Do que eu Como as poderei Lançar fora O que é que Deus Está querendo passar aqui Se você disser Que esse problema É mais forte Do que você Se você disser Que essa situação Não tem solução Não tem jeito Como é que o Senhor Pode lhe dar vitória Como é que o Senhor Pode lhe dar O sucesso Se você não está Acreditando Se você Que é o mais interessado Está julgando Que não tem jeito Que não tem solução Povo de Deus Coloque essa frase No seu coração E eu já ouvi muito Do nosso pastor falar Que não é por nossa força Nem pelo nosso poder É pela força E o poder Que é no nome Do Senhor Jesus É assim que funciona Esses dias Em uma das reuniões Do nosso pastor Marcelo Ele falou uma frase Que São aquelas frases Que ele fala Que entra de uma forma Dentro de você E você Toma posse De um jeito Diferente E você Se apega A ela E você Se agrega A ela E você Olha assim Para os problemas E você Diz Não Isso aí Não é nada Uma frase Simples Mas poderosíssima Nosso pastor Disse o seguinte Que ele não Encurta o braço De Deus Nem cresce o braço Do diabo E o que é que eu Entendi com isso Que ele não coloca Limite para nada Nada Quando se envolve A Deus Ao Senhor Jesus Eu não coloco limite Eu não encurto O braço de Deus Porque o braço de Deus Pode tudo O braço de Deus Alcança tudo Tem poder Tem autoridade E nem tão pouco Eu vou crescer O braço do diabo Pelo contrário O braço do diabo Eu encurto Todas as vezes Que ele pensar Em crescer Eu vou lá E corto ele Não dê força Ao diabo Quando é que você Dá força ao diabo Quando você diz Que não pode Que não vai conseguir Que não tem jeito Que não tem solução Que isso é mais forte Que isso é Não sei o que Não sei o que E resumindo Você está dando Força ao braço Do diabo Você está crescendo O braço do diabo E diminuindo O braço de Deus É o que Deus Está dizendo aqui Se disseres No teu coração Essas nações São mais numerosas Do que eu Como as poderei Lançar fora É Deus dizendo Como é que eu vou Poder lançar fora Essas nações Se você está dizendo Que ela é mais forte E mais poderosa Do que você Você esqueceu Que eu sou com você Você esqueceu De quantas maravilhas Eu já fiz Em seu favor Isso daí É mais um desafio Que você está enfrentando E que assim Como os outros Eu venci por você Esse eu vou vencer também Então o Senhor Espera uma confissão Dessa Minha e sua E quando ouvi Essa frase Do nosso pastor Ah meu filho Aí me encheu De fé Me deu ano Me deu força Me deu coragem E se já tinha convicções Do poder de Deus Quando recebo Uma mensagem dessa Quando recebo Uma frase dessa É que eu me sinto Mais forte E bem mais determinado Eu não encurto O braço de Deus Nem tão pouco Cresça o braço Do diabo Essa é a frase Não encurte O braço do Senhor Cresça o braço Do Senhor E encurte O braço do diabo E não dê força Ao diabo E não dê poder Ao diabo E não deixe o diabo Agir no medo O medo é natural Para mim E para você Que somos seres humanos Mas a nossa força É baseada em Cristo A nossa força É baseada No Senhor Jesus Então você tem que Se apoiar nisso Acreditar nisso E entender Que em nome Do Senhor Jesus Tudo que você For fazer Você vai ser Bem sucedido Amém? Versículo 18 Delas Não tenhais temor Olha a frase mais uma vez Temor O medo Delas Não tenhais temor Não deixes de te lembrar Do que o Senhor Teu Deus Fez a faraó E a todos os egípcios Ou seja Era Deus lembrando ao povo Das maravilhas Que ele já tinha feito Deus querendo o que? Que o povo parasse E visse Quantas maravilhas O Senhor já tinha feito No meio deles E se ele já tinha feito Uma vez Ele faria Quantas vezes Fosse necessária Das grandes provas Que viram os teus olhos E dos sinais E maravilhas E mão forte E braço estendido Com que o Senhor Teu Deus Te tirou Assim fará O Senhor Teu Deus Com todos os povos Diante dos quais Tu temes Assim o Senhor Fará por você Diante de todos Os problemas Que hoje você teme É só você confiar nele Acreditar nele Qual é o seu problema? Pare e pense nele agora Olha o tamanho dele Olha a montanha Que esse problema é Deus ainda é maior Do que ele Jesus Cristo Ainda é superior A este problema Ou problemas Seja qual for a situação O Senhor Jesus Ainda é maior Ainda é mais poderoso Ainda é superior Então creia Confie Eu vou orar por você Em nome do Senhor Jesus Vamos encurtar o braço O braço do diabo E crescer o braço de Deus E crescer o braço do Senhor Como é que eu cresço O braço do Senhor? Acreditando que ele pode tudo Invocando o nome dele com fé Partindo para cima Avançando Determinando Crendo Sendo ousado É assim que você cresce O braço do Senhor E você diminui O braço do diabo Faça isso Tenha fé Em nome do Senhor Jesus A vitória já é sua Amém? Quero orar por você agora Quero abençoar a sua vida Quero abençoar a sua casa E sua família Em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos orar por Deus Se você puder Feche os seus olhos E sentindo agora A presença do Senhor Jesus Cristo Eu abençoo a sua vida E no nome do Senhor Jesus Que o teu poder Senhor Se manifeste agora Sobre a vida de cada um Destes teus filhos e filhas Que me acompanharam Estão me acompanhando Até o momento Essa palavra de fé Nos enche de ânimo De coragem Nos enche Senhor Jesus Cristo De motivação Para encarar Seja qual for o problema Pois o Senhor mesmo disse Não tenhas medo Destas ações Não tenhas medo Desses problemas Pois mais forte E mais poderoso É o Senhor Pois o Senhor disse Que não podemos deixar Esse sentimento Chegar em nossos corações Pois se assim chegar Que não vamos conseguir Que não vai dar certo Como que o Senhor Vai nos ajudar Então Senhor Acreditamos sim Confiamos sim Determinamos sim Em teu nome Que a vitória já é nossa Que o poder Que o Senhor Está manifestando agora É suficiente Para conseguirmos vencer Essas batalhas Essas dificuldades Então ouve agora Senhor esta oração Arranca Senhor Do peito deste homem Desta mulher A dúvida O medo Que tem tentado paralisar Que tem tentado Dominá-los Fazendo desistir Fazendo-os recuar Seja agora Esse mal arrancado Seja dúvida Seja incerteza Seja insegurança Seja qual for O problema Que o diabo Está utilizando A situação Que o mal Está utilizando Para este homem Mestre e a mulher Em nome do Senhor Jesus Seja repreendido Agora Retira-te-te agora Todo mal Em nome Do Senhor Jesus Cristo Porque a partir de agora Essas vidas Pertencem única e exclusivamente A Cristo Jesus Se você crê nisso Diga amém Que assim seja Eu confio Senhor Na tua palavra Eu confio No teu poder Respire bem profundo Respire bem aliviado Agora E tome posse Desta palavra E diga Graças ao Senhor Jesus Amém Sua água está consagrada Está abençoada Passou por este ritual Tome com fé E de imediato Você sentirá Um grande alívio Uma grande paz Pode tomar em nome Do Senhor Jesus Graças ao Senhor Jesus Então povo de Deus Essa é a mensagem de fé Trago para vocês Na oportunidade O contexto de tudo Pode ver Todas as nossas mensagens Elas só finalizam Com uma única frase Seja cristocêntrico Por quê? Porque todas as nossas pregações São cristocêntricas Falei para você colocar quem? O Senhor como centro de tudo Cresceu o braço de Deus O braço do Senhor Jesus Confiando e acreditando Na palavra dele Encurtando o braço do diabo Não dando razão Não deixando o medo dominar O medo Vote no seu coração O medo É a maior arma Que o diabo utiliza Neutralize essa porta Feche essa porta E você vai vencer Todas as batalhas Contra o mal Seja cristocêntrico Cristo centro de tudo E tudo o que você for fazer Você será bem sucedido Porque o Senhor já entregou Todas as vitórias Em suas mãos Uma boa noite E até a próxima Se assim ele nos permitir O Senhor já entregou 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 Legenda Adriana Zanotto